E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou falar sobre a acerola. Meu nome é Mário Matias e esse aqui é o canal Minuto Horta. A acerola é uma frutífera originária das antilhas e também é conhecida como cereja das antilhas. Até parece uma cereja mesmo, mas o seu sabor não tem nada a ver com cereja. E por incrível que pareça, essa fruta só passou a ser cultivada aqui no Brasil no ano de 1958, no estado de Pernambuco, foram sementes trazidas da Costa Rica. Olha só que legal, essa planta se adaptou muito bem ao nosso clima e aos nossos solos e hoje é presente em todo o país, sendo o Brasil o maior produtor e exportador de acerolas do mundo. E só para vocês terem uma ideia, são mais de 42 espécies cultivadas aqui no nosso país. Essa que eu tenho aqui em casa é um tipo de acerola azeda, né? Ela é vermelha, graúda, mas ela é azeda. Então é melhor você fazer sucos, geleias, doces com essa fruta do que comê-la in natura, porque ela vai ser um tanto quanto azeda. Mas essa frutinha contém muita vitamina C, chega a ser mil vezes mais que uma laranja ou um limão. Então vale muito a pena a gente cultivar essa plantinha na nossa casa. Você pode plantar acerola através de sementes que vão demorar anos para frutificar, através de mudas que você encontra facilmente em floras, floriculturas ou gardens, ou através de estaquias. Se você tiver algum amigo que possui uma ceroleira na casa dele, é só você pegar um galho dessa planta, colocar num vasinho com terra. Após dois, três meses, esse galhinho vai criar raiz. E daí basta você transplantar essa muda para um local definitivo. Se você for cultivar num vaso, utilize um vaso com no mínimo 40 litros para essa planta ser bem produtiva. E ela vai ser, tá galera? Não ache você que se plantar num vaso não vai dar acerola, porque vai dar muita acerola. Se você for cultivar diretamente no solo, você tem espaço aí na sua casa, eu indico que você faça uma cova de 40 por 40, com 40 de profundidade. Lá no fundo dessa cova você coloca calcário dolomítico e esterco curtido, pode ser bovino ou de galinha, e depois você põe a terra e planta sua muda, tá? Que ela vai ser também muito produtiva. Mas esse local precisa ser ensolarado com no mínimo 6 horas de sol por dia. A produção de frutos da ceroleira ocorre na primavera e no verão, podendo frutificar de 3 até 4 vezes nesses períodos. E isso acontece porque ela tem uma frutificação rápida. Da floração até a formação dos frutos, levam apenas 21 dias. Então por isso ela frutifica tantas vezes. As podas nessa planta podem ser feitas durante o inverno, ou nos meses que não tem a letra R, como os antigos já diziam. É importante que você deixe a parte de baixo da ceroleira livre, sem nenhum galho, para facilitar a circulação de ar. Essa poda é conhecida como poda abaixal, ou poda de levantamento de copa, que consiste em retirar todos os galhos que estiverem 70 centímetros para baixo. Como eu já fiz aqui na minha. Retirei todos os galhos e deixei essa parte do tronco livre, sem nenhum galho ou broto. Mas não se esqueça de utilizar luvas e blusa de manga comprida para você mexer, podar, colher a sua acerola. Porque se você não sabe, os galhos dessa planta possuem pequenos aculhos que são urticantes, e é uma defesa natural dessa planta. E quando encostamos a pele nos galhos dessa planta, nossa, dá uma coceira danada e uma vermelhidão. E eu digo isso porque eu não sabia, e a primeira vez que eu vim podar a minha aceroleira, eu fui assim, de camiseta, sem luva. E nossa, que coceira que me deu. Então, para evitar esse problema contigo, utilize luvas e blusa de manga comprida. As adubações podem ser feitas mensalmente. E você pode utilizar os estercos curtidos, de galinha, bovino, caprino, humus de minhoca. E você pode também deixá-los ainda mais poderosos, fazendo um chorume deles. Se você não sabe como é que se faz esse chorume, é muito simples. Para cada quilo de esterco que você for utilizar, você coloca um litro de água, misturados dentro de um balde. Deixe esse balde descansando por sete dias e vai mexê-lo pelo menos uma vez ao dia. Após sete dias, esse chorume, esse adubo líquido, estará pronto. E daí você vai aplicar em volta da sua aceroleira. Não vai aplicar próximo do tronco, porque vai dar ruim, tá galera? Você pode matar essa planta. Se a sua aceroleira estiver plantada num vaso, eu indico que você regue essa planta diariamente, porque ela vai depender da água que você coloca neste vaso para se hidratar. Então, regue diariamente. Se a sua aceroleira estiver plantada no solo, diretamente no solo, eu indico que você regue essa planta de três em três dias, que já será o suficiente. Mas essa regra muda, tá galera? Principalmente se essa planta começar a florescer e frutificar. Aí você vai ter que regar essa planta diariamente. Mas Mário, eu faço tudo isso com a minha aceroleira. Eu adubo ela, eu podo no inverno, eu irrigo essa planta diariamente, porque ela está plantada num vaso, eu coloquei ela num local ensolarado. Ela chega até a florescer, floresce bastante, mas nenhuma dessas florzinhas seguram. Todas elas são abortadas, elas caem e não formam os frutos. O que está acontecendo? Me ajuda Mário! Primeira pergunta que eu vou fazer para você. Você só tem um pé de acerola aí na sua casa? Bom, aí vai ficar difícil de ocorrer a frutificação da aceroleira, porque esta planta precisa de uma polinização cruzada. Ou seja, precisa de duas plantas, né? A abelha precisa vir na flor dessa plantinha aqui, pegar o pólen desta flor, ir para a outra planta, para a flor da outra planta, pegar o pólen desta florzinha, trocar o pólen, cruzar este pólen, para formar a sua acerola. Se você só tiver um pé de acerola, infelizmente vai ficar difícil de ocorrer essa polinização cruzada. E daí você vai depender da sorte de ter algum vizinho próximo da sua casa que também tenha um pé de acerola, para daí sim ocorrer a frutificação cruzada. Eu não quis arriscar, então aqui em casa, olha só, parece que é uma planta só, né? Mas quando a gente olha aqui embaixo, dá para perceber que são duas aceroleiras plantadas na mesma cova. Dessa maneira, eu facilito a minha polinização cruzada. Mas você também vai depender de um outro fator, que são os insetos polinizadores. E a aceroleira tem a sua própria abelha, que poliniza as flores dessa planta, tá? Ela é do gênero centris, são abelhas que vivem solitárias e são coletoras de óleo. Elas se atraem pelos óleos que existem nas plantas, né? Nas madeiras, nas flores. E a aceroleira tem essa florzinha rosinha, super bonitinha, né? Com duas glândulas de óleo, que atraem essas abelhas. Por isso que elas vêm atrás dessa florzinha. Porque ela utiliza esse óleo para fazer a impermeabilização do seu ninho. E quando a gente mora em grandes capitais, a poluição é muito alta. E infelizmente a poluição espanta sim as abelhas. E daí fica difícil de você ter presença desses insetos polinizadores. E você vai precisar fazer a polinização manual. Mas lembre-se que você vai precisar ter duas plantas. Uma só não vai dar certo. Bom galera, espero ter ajudado vocês com este conteúdo. Agora eu vou colher as minhas acerolas que já estão maduras, estão vermelhas, né? Vou lavá-las e colocá-las no congelador. Se você não sabe, a acerola estraga muito rápido. Então eu indico que você congele essa fruta. Para que você tenha ela por muito mais tempo aí na sua casa. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Deixe o seu comentário. Fala para mim se você tem uma aceroleira na sua casa. Ou não, se você quer ter. Bom, pelo menos agora você sabe que vai precisar de, no mínimo, duas plantas. Para que você tenha muitas acerolas na sua casa. E na sequência, compartilhe com a galera. Para que eles vejam como é legal ter essa vitamina C natural na nossa casa. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas. Aproveita e se inscreve aí. E depois clica no sininho e aperta todas. Para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar duas sugestões de vídeos. Para caso você queira continuar assistindo algum conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana. Passem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.